Olha já! Vem de confiança Não vem me rotular Não caiba o encaixa direito E me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá, vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida E vai pra puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Quero que tu vá, vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida E vai pra puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Miguel Martins é outra parada, entendeu? É só tia tia casperada É putaria do começo até o final Pra cá, pra cá Sabe por que passo e finjo que não te vejo O que a tua cara é hoje, meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dei abertura, então não vem de confiança Não vem me rotular, não cabo em caixa direito Me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá, vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida E vai pra puta que pariu Miguel Martins é outra parada, entendeu? É só tia tia casperada É putaria do começo até o final Parar de tomar conta da minha vida E vai pra puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Não te tolero Essa porra pega